Fala galera do canal Dicas e Pescas, vou anunciar agora o nosso novo parceiro, a Forangler, é isso aí. Dando umas apiadas aqui no site dos caras, olha só, logo de cara a gente já encontra aí 10% de desconto na sua primeira compra, tá? É só você colocar aí o seu e-mail, né? Só se cadastrar pelo seu e-mail, primeira vez o seu e-mail, é só fechar aqui, você já entra, tá? Você já pode entrar aqui pelo site, já na barra de busca, direto. Já encontra de tudo, desde os nossos parceiros aí da TNT até a Superfishing, entre outras marcas aí, ó, Yosuri, temos também a Rapala, todo tipo de isca artificial, linhas, carretilhas, pra náutica. Olha só, o site completo, meu irmão. E o negócio é o seguinte, isso aqui tudo é pra consumidor final, tá? Aí fica bem mais prático aí, você que não tá encontrando a sua loja aí, comprar e receber na sua casa aí, tá? E logo ganhando 10% de desconto na sua primeira compra, pô, tá demais. Aí o que que você faz aqui? Você digita aí na sua barra de busca www.forangler.com.br Se cadastra com seu e-mail, é rápido, fácil e já começa a fazer suas compras. Tem todo tipo de artigo, acessório, camping, carretilhas, custom roots, pra quem faz varas aí, linhas, iscas, molinetes, náutica e varas aí pra você comprar. Então tá te esperando o que, meu irmão? Aproveita aí, entra no site e já faça sua compra. Tchau, tchau.